Boa noite! Por volta de 22 horas e 30 minutos desse dia 8 de janeiro de 2021, a Polícia Militar Rodoviária, durante a operação Lei Seca na MGC 354, em Presidente Olegaro, abordou um veículo VW Gold, cor preta, no qual havia dois indivíduos. Durante buscas nesse veículo, a Polícia Militar encontrou este grande tablete de maconha e este pequeno tablete de maconha. Indagados, o condutor do veículo alegou que receberia cerca de 25 gramas dessa droga dadas pelo passageiro e proprietário do veículo, para que ambos buscassem a droga em Presidente Olegaro e levassem essa droga para Alagamar. O passageiro, que seria o dono dessa grande quantidade de droga, desse tablete maior, nada quis dizer. A Polícia Militar, diante dessa situação, efetuou a prisão dos dois indivíduos e os conduziu ileso à delegacia de polícia, juntamente com o material apreendido. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.